Todo dia você vê alguém, um entregador, brigando com um taxista. Os caras não entendem, mano, que a gente não tá aqui pra ficar zoando. Pô, tá difícil o emprego, são milhões aí desempregados no Brasil. A gente tá aqui passando o mó veneno pra entregar um negocinho, pra ganhar 4, 5 reais, os caras acham que a gente tá de zoeira. Ah, moleque, tá andando de bike, enchendo o saco aí na rua. Não, pô, a gente tá aqui tentando ganhar o dinheirinho pra ajudar nas contas de casa. Ó, ficou mó entrega. Já faz um tempo que eu ia te falar que morreu na minha flor e dar um brinde por todas as histórias. Agora é hora do grau.